Deve ter sido, foi um puta de um aprendizado, nós vamos falar sobre isso, mas nessa época, sendo tímido, a rede social pra ti existia? Quando que tu começou a... Por causa da fotografia. Quando que a fotografia entrou na tua vida, então? Cara, a fotografia entrou bem aos poucos, assim. Eu comecei a trabalhar como designer no Classe Sul, fazia jornalzinho aí, deu três meias experiências, não sei porquê, mandaram embora, não sei. Ok. Não sei porquê. Não, hoje eu não sei. Tipo, isso aconteceu num dia, lembra aquela história do skate? Então, aconteceu num dia... Não, 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 ali eu já tinha passeado numa fase. Era numa terça-feira. Pode ser que a placa foi o Classe Sul que mandou fazer. Os caras mandaram imprimir lá. Meu, é verdade, né? A gente tava trabalhando ali, aí se não me engano tinha alguém que era filho do dono, alguma coisa assim, aí o cara saía de tarde, na hora do café, pra ir na padaria que era do lado. Ele saía, mas eu não sabia, como eu era novo na empresa, eu não sabia que não podia. Mas ele saía, ele podia porque ele era meio que um da família ali, tá ligado? Aí eu comecei a sair, tipo, um cara que trabalha comigo, cara, o que ele tá saindo, velho? Eu falei, ah, não pode? Ele não. Eu saía direto, taça, assim, comprar pão ali, comprar pão de queijo. Tá, mas peraí. Não, mas ok. Tu saía, mas tu tinha um entendimento, assim, uma coisa é tu sair, tipo, foda-se o trabalho, a outra é tu fazer o trabalho e sair. Não, era no horário de tomar o café, ali, 15 minutos do tomar o café. Nesse horário, eu não sabia que podia. Tá, mas tu entregava o que precisava entregar? Entregava, acho que sim, né? Pelo menos eu terminava o que eu tinha que fazer. Se eles esperavam mais, eu não sei. Não, ok, mas tá. Mas é, isso ali foi uma coisa que talvez tenha sido esse motivo. Ali, como é que tu conseguiu, qual que foi, tu entrou lá, tu tava fazendo faculdade já? Não, cara, nunca me interessei por nenhuma faculdade, a não ser o cinema. E como eu não tenho pra cá, eu resolvi não fazer nada. Simplesmente, fui trabalhando e vendo no que dá. Eu não queria fazer uma faculdade sem ter trabalhado com nada. Animal, assim, eu tô dizendo assim, não tô dizendo assim, larguem a faculdade, porque eu levei 10 anos pra me formar. É, eu comecei fazendo engenharia, fiz um monte de coisa e no fim terminei em marketing. É isso. Mas, eu digo, o canudo pra mim não tem grandes relevâncias. Mas, ao mesmo tempo, eu digo isso que eu acho que é bem importante, porque tem gente, às vezes tem um moleque ouvindo e não entende, e acha que é da mesma forma. Cara, se eu tivesse a oportunidade, o que me rendeu do network, de conhecimento lá, a diferença é, o conhecimento que eles te passam tem coisa que é útil, tem coisa que é merda, que não serve pra nada. Mas, eu acho massa quando eu conheço pessoas que, tipo, tem, buscam resultado, buscam as coisas independente, tipo, ah, não, se eu não tiver o canudo, eu não vou ter sucesso. Tanto é que o meu interesse por um ensino superior era tão insignificante, assim, tipo, na época, porque eu era muito desanimado que não tinha um curso que eu... Que eu olhava lá, tipo, no ensino médio, que eu olhava, meu, vou sair daqui, vou fazer o quê? Vou fazer essas coisas, né? Tipo, só o nome já é da tédio de ver o nome dos cursos, tá ligado? Eu vou fazer um negócio desse, eu não sabia, tipo, nunca quis, assim. Depois que eu descobri, fui descobrindo a parte do cinema, assim, me interessando, que eu sabia que tinha esse curso, eu me interessei, mas como não tinha pra cá... Ah, não tinha pra cá. Não tinha pra cá, mas eu sabia que existia, entendeu? Daí o fato de, tá, a única coisa que eu quero não tem, então deixa quieto, né? Tá, daí tu foi trabalhar com design... É, foi meio que, o design era uma parada que eu já fazia artes, já fazia memes, assim, pra internet, eu já sabia, mexia com Photoshop, né? Então, por isso, eu acabei entrando no... Como é que tu aprendeu? Desculpa te interromper, mas como é que tu aprendeu o Photoshop? Eu? Eu sou bem específico, assim, foi sozinho e foi na força do ódio, assim, cara. Na força do ódio? Foi na força do ódio, porque eu tinha... Cara, não sei se tu sabe, na época que tinha os jogos de PC, tipo, Sin City. Sim. Então, tinha um jogo que o Sin City não rodava no meu PC. Aí, o que acontecia? Tinha um outro jogo que era inferior ao Sin City, só que os gráficos dele eram ruins. E na minha cabeça, eu achava que eu poderia melhorar aquele jogo. Aí, eu baixava as texturas, botava no Paint e aumentava, assim, e não resolvia, tá ligado? Aí, eu ia ver na internet como é que fazia, eu pegava a textura no Photoshop, eu botava uma textura diferente. Ah, tem que ser uma textura diferente. Aí, ia mexendo na textura do jogo e melhorando o jogo, tá ligado? Mas, tipo, e era, não sei... Cara, hoje, se eu tentar fazer, eu não consigo. Eu não sei como é que eu consegui mudar a textura de um jogo naquela época, velho. Hoje, eu não consigo. Ok. Eu não lembro como é que eu fiz, tá ligado? O jogo era open source, eu acho que era uma coisa assim. Provavelmente. É que eles usavam extensões de arquivos mais padrões, assim. Eles não eram tão computografados. Quando eu jogava Ultima Online, a gente editava o layout do jogo, mexia em diversas coisas. Não tinha preocupação, assim, com direito autoral valendo. Em alguns critérios, acho. É, pode ser. Mas eu editava pra jogar offline, pra mim, tá ligado? Bom, mas... Daí, tipo... Animal, mas, ou seja, tu viu uma forma de resolver um problema que te incomodava sem necessitar, sei lá, do curso, de buscar informação e aprender sobre. Animal, que caralho. É, foi editando coisa de jogo que eu fui começando a descobrir a parte de design, parte de... até um pouco de vídeo. Eu lembro que na época que tinha aquele Sonic Ericsson, aqueles celularzinhos das antigas mesmo, assim. Só um pouquinho. Talvez não tanto pra ti, né? Ah, é, pera só um pouquinho. Deixa eu te mostrar isso. Lá vem, hein? Hum. E vem. O que será que é? Ok, deixa eu ver qual que é o meu aqui. Assim, ó, Sony Ericsson. Esse Ericsson foi o meu primeiro celular. Era tipo esse aqui, ó. É esse aqui. Ah, eu tinha um Sony Ericsson desse também. Não, esse aqui é LG. Pode ser? Esse aqui, ó. Quer esse aqui? Não, não. Esse aí não. Não dá, esse aí não dá. Da cinturita aqui. Mas era algo assim, era algo assim. Esse aqui é o primeiro iPhone. Comprado. Nossa. Deixa eu ver isso aí. Tu tem o teu também? Eu tenho mesmo ainda. Esse aqui foi o primeiro iPhone. Nós compramos no lançamento nos Estados Unidos. Nós compramos. Aham. Ele liga. Ele funciona a metade da tela pra baixo. Ah, tá. Porque ele ficou uma vez embaixo do banco do meu carro e amassou. Caraca, que legal, cara. Quando a gente comprou lá, foi exatamente na época que lançou esse iPhone. A gente... Lembra desbloqueando? Tu baixava um software. Parecia que tinha fodido. Tu tinha que conectar no notebook e baixar um aplicativo. O que é um brasileiro ainda que fez aquele do que é o painel, um abacaxizinho. Que deu o presente desse quadro aí, do mesmo artista, pros caras do Flow. Esse... O cara. Mas, resumindo, esse aqui, tu ia desbloquear. Cara, era código passando atrás de código. Era um negócio louco. Assim, passando e aquecia o celular. É. Mas, ok. Desculpa. Só me empolgo também com as coisas. Não, é bem legal saber que tu tem várias... Morreu várias rebuques aí, cara. Mas, tipo assim, o que eu tava falando do Sonic Air, então é que... Pode deixar. Era que... Tipo, eu usava o Sonic Air, que são pra gravar coisas dentro de casa. Tipo, eu gravava, tipo, eu gostava muito de Naruto, tá ligado? Aí eu ia lá, gravava uma cena de eu passando, assim, no mistério, assim. Aí eu usava aquela música de mistério do Windows XP, que tinha umas músicas, né? Tinha uma que era... Tá ligado? Eu botava essa trilha no Movie Maker. Aí eu fazia uma cena de eu passando. Aí depois eu aparecendo, assim. Eu fazia um teatrinho ali, tá ligado? Ali eu subia... Tem algum vídeo desse ainda? Não, graças a Deus, não. Acho que... Acho que aí deve ser um notch que o HD quebrou, sei lá, onde foi parar isso. Pô, aí ia ser massa tu ter isso guardado. Nossa, eu pequenininho, sei lá, 8 anos. Que animal. Assim, cara, eu brincava. Tipo, tudo explorando, não sabia nem como exportar. Jogava em cima, via que não funcionava, tentava de vários jeitos. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Foi assim, a edição de vídeo começou ali, tá ligado? Começou ali no Windows XP, no Movie Maker e... Um filmagenzinho à tosca do celular, que eu não sabia nem baixar direito o vídeo, né? Eu acho que naquela época, nem pra baixar vídeo do YouTube era um mistério, assim. Talvez ali em 2008, 2007. Não era tão claro que nem hoje. Tu tem um site que tu copiou o link, né? Ah, não. Com certeza. Era mais misterioso, assim. Aí, essa é a fonte de vídeo que eu tinha, era eu gravando com o Sony Ericsson, assim. Era uma brincadeira, assim. Tu parava pra pensar, assim, da forma que tu fazia isso, a mesma... O que era editar vídeo, o que era fazer imagem... Porque tinha muita... Era similar entre os programas, assim, pelo menos a linguagem e alguns conceitos. Sim, até hoje o Movie Maker se parece com programas profissionais atuais, cara. Há algumas lógicas dele, né? Não de timeline, porque timeline é totalmente diferente, assim, mas de transição, que você joga no Premiere. Um flash ali, né? Um smicer, né? Que era no Movie Maker. É a mesma lógica. Tu joga entre duas tracks, ele ativa e fica branco e vai pra outra. Da mesma coisa. Tá, e tu começou a fazer isso e... Bom, era teu hobby, na verdade. Tu tava aprendendo pra resolver desejos teus pessoais. Não era resolver, era assim, sei lá, o que tinha na cabeça. Não queria resolver nada, só queria fazer. Tu tinha tempo. Tinha tempo, isso, isso. Que é uma coisa que hoje deve faltar, mas, tipo... Então... Mas, beleza. Então, tu foi evoluindo nisso, foi criando esse conhecimento, daí foi trabalhar com design, porque tu já tinha essa facilidade pra lidar com isso. Mas, rede social já existia nessa linha ou ainda não? Ainda tu fazia esse trabalho pra ti e não... Não, não era Facebook, hein? Naquela época ali do design, era só Facebook, né? Sim, que era por quê? Não pra criar conteúdo nenhum, era simplesmente pra acompanhar a tendência. Mídia social só veio depois que eu já tava trabalhando com fotografia, que eu precisava de um lugar pra mostrar pro meu público. Precisava reunir um público pra mostrar o que eu fazia, né? No começo, nunca tive nenhum contato, assim, foi só recente, assim, né? E aí? Aí, depois do Clássico Sul, trabalhei também como designer em outras empresas, assim, fui pulando de empresa a empresa. Uma que fiquei bastante foi na Blue Distribuidora, e ali eu fazia... Aprendi também muita coisa de manutenção, né? Porque ele me chamou pra trabalhar como designer, só que muitas vezes não tinha, né? Tipo, só trampo de design aí, tinha coisa pra caralho pra fazer. Manutenção. Porra, manutenção de PC, descarregar um caminhão... Resolve aquela bomba, aquele compressor de ar estragou. Não, é, não, mas era, não, era da hora, era da hora, era da hora, era da hora. Cara, porque, tipo assim, porque pra uma pessoa que é jovem, trabalhar num lugar, por mais que, ah, desvio de função é uma parada escrota, assim, mas quando é uma parada que você tem outras coisas pra aprender além do que você já faz, é interessante. Mas porque tu tem essa mente, é. É, depende da pessoa. Agora, se você é uma pessoa que já tá no ramo, tá ligado? Tipo, que é experiente, que é contratado pra trabalhar com design agora, tem desvio de função, é uma merda. Quantos anos tu tinha? Eu tinha, acho que uns 19. Cara. 18. Animal ouvir isso, o que que eu quero dizer? Porque eu vejo muita gente hoje com, sei lá, pega uma idade de 19 anos. Ah, porque eu quero fazer isso e o resto, e eu não quero fazer aquilo. Ou, ah, eu mereço ganhar tanto pra fazer tal coisa. Tipo, minha percepção na época era, cara, o que eu puder absorver de conhecimento, tipo assim, ó, foda-se, tipo, o quanto, claro, não precisa ganhar o suficiente pra sobreviver, mas valorizar ou ter a percepção de que tu tá aprendendo algo, cara, te dá uma sensação de satisfação, porque tu fala assim, puta que do caralho, ah, ganhei pouco, mas eu tô pensando lá na frente, tô pensando que é 25, 26. Mas o conhecimento que eu ganhei fazendo essa manutenção, ou aprendendo tal coisa, ou conhecendo a pessoa, que eu fiz a manutenção e trocando, sabe, tudo é uma questão de visão. Essa parte ali da distribuidora me conectou muito, porque foi ali que eu tive o meu primeiro contato com uma câmera foda, com uma 6D Mark, uma 6D Mark I, uma câmera, uma Canon 6D Mark I, pra quem não sabe, é uma câmera DSLR, tipo, digamos, profissional, assim, acho que é uma profissional, não sei qual é a diferença, mas é uma câmera que ela, tipo, ela tem uma qualidade absurda, assim, absurda, pro custo que ela tem, e o patrão lá acabou comprando uma, ó, pega aí, tira umas fotos aí, a puta câmera deu na minha mão, assim, né? Eu nem sabia como é que ligava. O cara não era nada aquilo, pra tira, tipo, uuuuuh! Como é dele aqui, não sei da onde, veio do negócio, sei lá, da Arábia, não sei da onde que ele trouxe, ele, o cara, muita treta, assim, ele pega altas coisas, você nem sabe de onde que vende. Legal! Tomara que a Polícia Federal não veja... Não, 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 não é nesse sentido, não. É que ele tem, como ele é uma distribuidora, ele tem muitas fontes, tá ligado? Claro, claro, não. E aí tem uma coisa de cada lugar, assim. Aí ele catou aquela câmera, e aí, pô, tinha que bater fotos de produtos, eu já usava uma sonizinha pequena, pô, é shot, assim, né? Aí veio um negócio três vezes maior, assim, a câmera era com uma lentona 50mm, né? Aí, no tempo, eu fui pesquisando por que que essa foto fica distorcida, por que que esse produto que é quadrado, ele fica arredondado, tá ligado? Porque você bate uma foto de um produto com uma lente que não é uma tele, ela vai ficar meio que, tipo, gordo, assim, digamos assim, não vai ficar certinho, não sei explicar, cara. A perspectiva dele não fica tão retinha, sabe aqueles comercial que tu vê um carro passando e ele tá bonitão, aí você vai tirar uma foto com o celular e ele tá grandão, parece um crocodilo? Tá. Então, essa é a perspectiva. Pra tirar uma foto dessa caneca, por exemplo, se eu pegar uma 50mm, tirar mais ou menos aqui, eu acho que já enquadra ela, ela vai ficar como a gente tá vendo, que a 50mm é como a gente vê, mais ou menos. Eu tô curioso, porque assim, tu tá falando com pessoas que não entendem porra nenhuma de câmera, a gente tem duas câmeras aqui, que... Como é que tu faz o... tu ajusta a câmera, Hilário? No dedo, né? É no dedo? A gente não faz dedo, o que a gente tá fazendo, mas ok. Mas a 50mm é uma lente, a cinquentinha, famosa, talvez, já ouviu falar? A gente não sabe nem qual que é a... A cinquentinha. Tu sabe qual que são as nossas lentes? Nem ferrando. A gente não sabe nem as lentes que a gente tem aqui. A cinquentinha é a lente favorita dos fotógrafos, é a famosa lente que desfoca o fundo, e todo fotógrafo compra uma, é a primeira lente, a maioria deles, assim. Tá. E... Foto de tamanho, assim, tipo assim, assim, pequenininha. Essas aqui são mais de 50mm. É matéria, acho que é melhor pra podcast essa aí. Tá. Aí, tipo, se tu você bater uma foto com a 50mm, ela vai ficar, como a gente vê. Se tu bater com uma 20mm, que é um milímetro menor, uma lente desse tamanho, assim, ó, tipo a 50mm é isso aqui, e uma 20mm é menor. Tá. Vai ficar, tipo, olho de peixe, sabe? Efeito olho de peixe, de skate, assim. Vai ficar totalmente distorcido. E naquela época, eu percebi que a lente que ele tinha era umas 50mm, e pra tirar foto de produto, o ideal é você ter uma lente de 100mm, macro. Que você consegue uma lente, uma puta lente, assim, e aí você aproxima pra caramba de ter que botar ela longe do produto, e aí ela fica com uma perspectiva bonita. Parece foto, tipo, que a foto foi tirada pra uma marca. O produto fica foda, entendeu? O que faz o produto ficar bom numa foto de produto é a lente. Você pode pegar uma câmera totalmente podre, uma lente boa, com milímetros altos. Por isso que lente é caro pra caralho, né? É muito mais caro do que... Tem milímetros altos que são baratos. Se tu pegar aquelas que vêm com a câmera já, pegar uma Canon 5D, aquelas que vêm com a câmera que é, sei lá, é 20, não, é 55, 100, alguma coisa, não sei. Mas é uma que consegue mudar o milímetro. Se tu botar no máximo, dá pra fazer umas fotos massas de produto com ela, entendeu? Eu só lembro dos fotógrafos agora, quando viajaram com a gente lá, que ele falou que tinha uma lente lá, que se eu não me engano, era mais de 30 mil reais. Não, é... É que, tipo assim... Aí eu falei, cara, não fala mais comigo. É que toda a lente que tem um milímetro, tipo, a lente de 50 milímetro, tem a lente de 50 milímetro que custa 10 mil reais, e tem a lente de 50 milímetro que custa 600 reais. O que muda é algumas configurações nela e a qualidade do cristal. Que, tipo, às vezes tem algumas que são vidro e outras que são cristal. Quando ela é cristal, a ótica dela tem a qualidade muito absurda. Ela consegue pegar detalhes que a outra não consegue. Ela não dá aquela distorção de fantasmagórica que eles falam, né, também. Então, várias coisas, assim... Como tu entrou, assim... Esse cara, por ter comprado essa câmera, pelo que eu tô entendendo, ele te botou nesse mundo. Tipo, tu botar aquela câmera na mão, mudou o teu... Mudou, completamente. Foi ali que eu... Foi quando eu comecei a fazer as fotos com aquela câmera que eu pensei, porra, essa câmera é foda, hein? Porra, essa câmera é foda. Aí tem um amigo que trabalhava comigo, o Jonas. Aí, uma vez, eu bati uma foto dele, eu dei um zoom, assim, cara, nele. Eu tinha batido a foto de longe, cara. Dei um zoom, vi o pelo do nariz dele. Caralho, cara. Essa câmera é foda, velho. Foi ali que eu percebi. Tu tem essa foto? Não. Tu tem essa câmera? Não, eu comprei uma melhor que a dele. Não, mas eu ia te dizer assim... Cara, em algum momento da tua vida... Não, ele não me deu a câmera. Não, eu sei que ele não te deu. Mas, assim, em algum momento da tua vida, o que eu imagino é tu comprar uma câmera exatamente igual. A mesma lente e o mesmo modelo. Tu não vai usar ela. Bota ela na estante de lembrança. Eu ia usar, eu ia usar. É uma câmera foda até hoje. É foda. Não, pode ser que seja. Eu comprei uma que é ela. É a câmera dele, só que Mark II. Que é a segunda versão. Que é onde colocaram o autofoco que segue o rosto. Entendeu? Colocaram várias coisas. Aumentaram 4 pixels, se não me engano. Algumas coisas assim. E a lente eu tenho também, a mesma que é a dele. Eu tenho só... Talvez eu terei que comprar uma 6D Mark 0, mas... Não, uma anterior, eu digo assim, é que eu sou bem nostálgico. Tipo, essas coisas eu gosto. Tu viu essas merdas que eu tenho guardadas aqui? Eu não sou uma pessoa assim. Pra quem não viu, né? Eu tenho uma maleta com uma porrada de celular que eu tive a minha vida inteira e celulares antigos. Mas, do fato de tu ter a... Porque eu ouvindo a tua história, eu vejo, cara, essa câmera mudou muito de onde tu vai chegar, aonde tu chegou já hoje, entende? Eu não sou tão nostálgico a ponto de guardar coisas. Eu não sou um colecionador. O Vitor distribuiu skate na tua adolescência. O skate eu não consegui guardar, né? Não foi possível, hein? Devido a algumas eventualidades. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.